Bom dia, boa tarde, boa noite Não sei que hora você vai assistir o vídeo Esse peixe aqui sabe qual é o peiju pirar Isso, vou mostrar pra você passo a passo Pra você fazer a sua ceia É a ceia, né? É, sua comida baiana Semana Santa Ou independente que você curta Ou não curta Semana Santa Mas coma um peixe de qualidade Então está aqui Eric da Peixaria Ar Livre É sim Então, passo a passo até aqui, galera Muito cuidado A não ser que você já queira Dessa pegada aqui Você chega aqui na Peixaria Ar Livre E pega seu peixe já limpo Então, muito cuidado Então vamos nessa aí, ó Aproveita e se inscreve, viu? Deixa seu like Ativa o sininho de notificações Muito cuidado porque Esse peixe aqui Tem pessoas que comem com a pele E tem pessoas que não comem com a pele Aí a pessoa já prefere tirar Prefere que remova Que ele é escama e couro Os dois em um Então, aí, ó Porque tem a prática, tem Mas você também faz isso A pruma paca Coisa Olha só Pra chegar nesse ponto aqui Olha só, galera Assim, aqui, rapidinho Olha aqui Que beleza Primeiríssima qualidade E esse daí É um dos meus que eu peguei Olha só Outro ângulo Você pega aí a visão Bejupiraca Como você fazer a bosta E remover o couro do mesmo Bejupiraca São de escama Qual o nome? Piolo Isso Olha aqui Que rolete Pode ser frito Pode ser de muqueca Pode fazer de qualquer forma Esse peixe aí Olha só Olha só Que beleza Como vai Ele vai trabalhar A faca já para Parece que ele pega Com fita médio e médio Olha aí Dividiu no meio Joga pra trás Encorta, encorta Pau Olha aí E aqui é na ribeira Praia da ribeira Ao lado da penha Olha só Olha aí Como vai tomando a forma Olha aí Isso aí Olha aí Mais uma dica aí Não é só de precaria não Olha isso Olha aí Olha Olha Vai Vai Olha isso E agora? Melhor forma Olha aí Olha aí Que beleza Hoje é outro sabor Só outro Misericórdia Aqui já está a menina Aqui já para ensacar Aqui ó E aqui ó É A peixaria Instagram Ó Peixaria Ar livre Aqui ao lado da penha Você vem chegando aqui ó Agora Hoje é segunda-feira Então aproveite Chegue logo Para pegar o seu O cercado O cercado já está formado aqui ó Caso você venha Querer pegar o peixe Tem variedade Não tem saber jupirar não Galera ó Tem o balo Tem a cavala Tem o vermelho Tem cabeça de peixe Se você querer comer um só com escaldado Com cabeça de peixe Com abóbora Com chuchu Com chupa meu bem Com qualquer coisa aí E aqui tem o vermelho de fundo Temos arraia Temos camarão Temos polvo também E aceitamos tudo É cartão Crédito De crédito Pix Ariocó também ó QR Code É tudo E valeu galera Bom dia Boa tarde Boa noite Se eu não tiver mais hoje Viu E hoje é outro sabor Olha só Aqui ó Aqui ó O colega aqui já está em outra Aqui é o primeiro siobo Também excelente peixe Só que o evento Vai ficar muito grande né Mas o número da peixaria Vou deixar aí Caso você mora aqui em Salvador Na região aqui Pode chegar ao lado da penha E vir pegar seu peixe Valeu E não esquece de deixar seu like Se inscrever aí viu Tamo junto